Gosto de tentar também, tu acha meio escroto Ostentar? Não, mano, quer ostentar, ostenta Só depois não vem falar Que é pela cultura, né, parça Tipo, você pode ostentar Mas fala que o Bobby faz parte Que um kit, um tênis de mil reais faz parte da cultura hip-hop Volta na apostilinha Volta três casos, mano Maneiro, legal, bacana Só que não é assim, entendeu? Não é assim, não Mas não é uma parte dela? Mano, na minha visão Então, na minha visão Eu sempre vejo os rappers, né A maioria sempre com colarzão Dente de ouro Só que isso é tendência Entendeu? É tendência Tipo, o estereótipo do A barreta, correntão Uma camiseta de basquete Esse bagulho assim, hip-hop É tendência, sacou? Agora você pegar o que faz parte da cultura, foi o que eu falei Qual que é o papel da cultura hip-hop? O papel da cultura hip-hop, né Fazer rap, fazer beat, fazer isso Ser artista, tá ligado? Não, cultura hip-hop é uma cultura que Tem ali o seu bagulho social A inclusão social Quando você vira e fala que um tênis de mil reais Faz parte da cultura hip-hop Você já tá deixando de incluir várias pessoas Sacou? Então, tipo, não faz parte da cultura Faz parte da tendência Faz parte da imagem Faz parte disso, daqui Só que não é um fundamental Pra cultura acontecer Não é fundamental você tá no kit Você não precisa Foi o que eu falei Você consegue fazer na sua casa No seu bairro Com a sua rapaziada Entendeu? Você não precisa tá, tipo Hoje em dia, assim O rap tá no rooftop Tá na TV Tá nisso Mas até então Era criminalizado o bagulho Entendeu? Tipo, tem várias coisas que Roupa de marca Faz parte da cultura No rap mesmo No rap é uma parte Da estética Da tendência Que a gente foi aplicando Porque Não precisa Ter um tênis de mil real Pra fazer um hip-hop Como que você vê, Nikita Esse momento que o rap Virou pela primeira vez A maior música do Brasil Assim, né Passou o sertanejo Mas não é isso Tá caindo nas ideias do capitalismo Papo reto Tá caindo nas ideias do bagulho Tá caindo nas ideias do bagulho Essa é a minha visão, mano Essa é a minha visão Tipo, os cara tá cheio de ideias Tá ganhando muito palco Tá ganhando muito dinheiro E tá fazendo os bagulhos Virar o próprio O próprio O próprio é a lua Entendeu? Tipo, ai Porque se nós fizermos um som Com os gringos O rap vai Não muda nada, mano Não muda nada Ai, isso não tem Sei o que tem Não muda nada, mano Tipo, não muda nada Não vai mudar nada Fazer uma parceria Com alguém gringo Tu não acha que é Não, pra mim é estouro Mas o que vai mudar na cena Fala pra mim O que vai mudar No outro rapper No cara que Tipo, por exemplo Nos cara que tá lá No norte Fazendo bagulho Os cara tem Mó disputa Que São Paulo e Rio de Janeiro É o eixo do bagulho E realmente concorda E deveria ter Uma visibilidade Mais pro bagulho Porque eu sou no interior também Não sou Tão ofuscado assim Que eu tô do lado de São Paulo De um dia aí Só que tipo, porra, mano Os cara é osso Os cara todo dia Tem que batalhar O que que vai mudar Na vida dos caras O que que vai adiantar Na vida dos caras Se, por exemplo Eu fizer um som com um gringo Você não acha que muda A percepção das pessoas? Não dá nada, mano Não dá nada, mano O cara vai continuar Oriando só pra mim Não vai olhar pra essas pessoas Eu que fiz o som com o gringo, mano Tipo, é isso que as pessoas Não entendem As pessoas falam que é pra cultura Só que não é, mano Quem tá ficando rico é você Quem tá fazendo som com o gringo Quem tá tirando vivência Quem tá falando que o rap é isso Quem o rap tá pagando as contas É você Nós tá se fodendo aqui no underground Nós morrem no anonimato Os cara com 30 anos de rap Morrem, nunca recebem um cachê Entendeu? Então, tipo, hoje em dia Você consegue, tipo Sobreviver diferente no underground Você consegue vender um feat Você consegue vender uma parceria Vender um bagulho ali Outro, tá ligado? Mas, tipo, porra O bagulho não é assim, mano Isso não aumenta a visibilidade Da música lá fora, por exemplo? Pensei artista em si Só pensei artista Papo reto Só pensei artista Não mexeu em número nenhum Quando o Scalifa Sei lá, mano A porra toda colou no Brasil aqui Triphead Eu era fã número um do Triphead Falei, nossa Preciso fazer um soco com esse cara Preciso fazer um soco com esse cara Não mudou nada, mano O que que muda? Não mudou nada Tipo, não mudou nada De verdade, assim, ó Pra cultura O que que mudou pra cultura? Que, ah, ó Os rappers do Brasil Pra quem é leigo Papo reto Pra quem é leigo Os rappers do Brasil Tá colando com o Triphead Não Artista X do Brasil Tá colando com o Triphead Mas assim, ó Só fazendo o advogado do diabo Tipo assim Quando começa Muita gente olhar pro rap Não começa a ter mais oportunidades? Tipo, mais festival? Mais coisa assim? Mano, começa Só que você vê Os festival É o mesmo line É sempre a mesma galera É a mesma pessoa Não tem ninguém diferente Não fortalece a cultura Fortalece eles mesmo Os cara se fortalece No festival que vem Os cara tá no mesmo festival E aí vai ficar Mil festival Só muda o nome A mesma line Tendo carência Tipo, todo festival que sai Tem mó debate no Twitter Que os caras tem uma curadoria Que não chama mina pro bagulho Sim É impressionante O Dom L tava reclamando Que nunca chamam ele É impressionante Pô, vários artistas Tá foda Não tá em festival Você faz um bagulho Tipo, por exemplo Ah, não sei o que Festival de trap E não chama Os maiores polos do trap Não porque você gosta Mas porque é da cultura mesmo Você chama só quem tá hypado Ah, sim Sacou? Tipo, os cara tá muito no dinheiro Entendeu? Os cara tá muito no dinheiro Tipo, por isso que eu falo O bagulho não tá mais Quem tá nessa altura do bagulho Pensando que vai viver da arte Sendo 100% artista Tem que ser Nossa Empresa, filho Tem que ser Malandro Tá ligado? Uau Nossa Eu tava assistindo um corte aqui Você também tava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse Se inscreve aí no nosso canal de cortes Porque se não Me disseram aqui Que vão sequestrar o Bento Ribeiro Peraí Eu? 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 Eu?